Nada. Ela estava só sentada conversando. Ela era professora, ela era do ginásio, no ginásio do governo, né, ali no Belém? Sim, sim. Fotografou, botou no jornal e não escolheu nada da escola, tanto eu como ela. Jesus. Ela perdeu o emprego até, agora nisso. É horrível, mas de primeiro não é que nem agora, vamos atrás da porta, guriada. Menino e menino aqui, vamos tudo atrás da porta dentro do colegio. Sim, sim. De primeiro deu no livre. Era rígido, né? Hoje está feio. Depois que acabou, em minha opinião, depois de 85 para cá, que acabou a intervenção militar. Ah, foi. Eu queria o militar de novo. Ah, eu também. Ah, nem fale, eu queria o militar de novo. Você tinha justiça, o cara me roubou aqui o valor de 4 mil reais. É uma furadeira de 600 e poucos contos, a Bosch. É um alicate, aquele automático, me roubou uma faca, com 200 de conto, caixado de ouro. Mandei buscar no Rio Grande. Desse tamanho, assim. Me levou, me levou, eu não sei pra quem, deu. Eu paguei 500 contos naquela faca. Eu me levei, dei parte, eu fui levar e me mandei para todo mundo. Até hoje. E o cara anda aí. Levou, né? Continua roubando. O cara, você mata um desgraçado, Deus me perdoe. Aí você se incomoda. Aí você vai pagar, aí você paga o pato. Aí sim. Né? Tá feio. Porque hoje a justiça é... Não tem, não tem justiça mais. Não tem. Hoje o que vale é... A Báquia tomou conta de São Paulo e Rio de Janeiro. E tá tomando conta do mundo. A Báquia tomou conta do mundo. E tá tomando conta do mundo. E tá tomando conta do mundo. E tá tomando conta do mundo.